Música Oh, tudo ficou chorando Silêncio, ninguém falava Jesus está morto O inferno se apavorava Porém, lutou tão pouco Seu corpo ficou vazio Está vazio Jesus Ressuscitou Sabe o que acontece? Está vivo Vivo está Jesus triunfou e a morte venceu De novo está vivo A besta de Deus Viva ele está ao lado do Pai Está vivo Jesus está vivo Por isso eu vivo E venho eu sinto o Pai Aleluia Aleluia Jesus triunfou e a morte venceu Jesus triunfou e a morte venceu Jesus triunfou e a morte venceu Ele está vivo Ele está vivo A besta de Deus Jesus triunfou e a morte venceu 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 Amém.